Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT, 5 e 15. Freia, 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 a gente vai bater, Freia, Freia! Não consigo! Não, Freia, a gente vai bater, Freia! Triunfo do Amor, 6 e 15. Minha esposa sofreu um atentado. Vitória precisa de proteção. Quero que você trabalhe pra mim como meu guarda-costas. E para defender a patroa, José Ângelo vai arriscar a própria vida. Estreia, Amores Verdadeiros. E às 15 para 7. Já sabem que você está por trás do desaparecimento do Jerônimo. As emoções dos últimos capítulos de Quando Me Apaixono. Aqui, no SBT.